Eu não consigo acreditar na ideia de um teatro que não tenha uma função social, uma função como um ato de revolução, como um ato de transformação. Eu acho que teatro é um ato de transformação, ora social ou ora humana. Eu não consigo desassociar o teatro dessa ideia. Quanto ao incentivo do teatro aqui na cidade de Natal, eu acho que é quase zero. No Brasil, de uma forma geral, é mínimo. Mas aqui em Natal é precário, para não dizer que... Eu não conheço nenhum recurso, eu não conheço também nenhum projeto da prefeitura de incentivo. Partindo do princípio que a gente não vê nenhum espaço aqui em Natal, onde as pessoas ficam em temporadas durante meses. Coisas que acontecem em São Paulo, no Rio, você consegue alugar um espaço, ficar durante um mês em Cartez. Aqui em Natal isso não acontece. Então não existe recurso aqui. Eu não conheço nenhum recurso de incentivo do governo, da prefeitura de Natal.